Eu tenho... Uh! Nossa, foi bonito, hein? Nossa, eu vou tirar essa... Nossa, peguei dois com um tiro, velho. Não acredito. Não acredito! Não acredito! Galera, é o seguinte. Eu imaginava que jogar de sniper, né? Você rushar e ir pra cima de sniper era uma coisa, assim, super difícil. Muitas vezes eu olhava os caras dando X-Cope e eu falava Mano, como que esses caras conseguem fazer isso jogando no controle? Não é difícil. O que você precisa é centralização. Centralização e, óbvio, o mais importante, dominar a sensibilidade. Qual o ponto que você consegue dominar pra você que joga no controle, né? Como que você consegue ter a sensibilidade aqui do seu polegar pra controlar o recuo, ao mesmo tempo utilizar o foco, né? Presionando aqui o L3 pra ter um pouco mais de estabilidade e concentração antes dos disparos. Então, nesse vídeo aí que vocês já estão vendo a gameplay de fundo, foi eu treinando no mapa Shipment, que é um dos mapas, assim, que eu acho muito importante pra quem quer ter um pouco de agilidade e treino mesmo de sniper. Ou você pode criar uma partida privada, colocar uns bots ali, que é mais importante do que você também ficar morrendo aqui, como eu tenho morrido bastante na Shipment. Mas é pra mim ficar um pouco mais ligeiro e esperto e sentir o frenético que é jogar e treinar de sniper jogando aqui no multiplayer. Enfim, essas principais configurações aqui de controle é o mais importante pra você que tá aprendendo a jogar de sniper igual a eu, tá? Então, ajuda de mira, sempre habilitado. Tipo de ajuda de mira. Black Ops, eu sinto que ele me dá melhor parada, assim, ó. A assistência de mira, ela para melhor no alvo e eu consigo rotacionar melhor o alvo. O tipo de curva de mira, sempre dinâmico. Multiplicador de sensibilidade, que é quando você dá o zoom da arma e aperta o foco pra ter precisão, 0.80. Tempo de transição de sensibilidade de mira, sempre instantâneo, nunca gradual. Gradual, multiplicador de sensibilidade, ele vai ser aplicado progressivamente, quando você alterna, né, entre o tipo de tiro. Ou seja, ele livre ou aumentando completamente o zoom. Então, ele aumenta gradativamente. Isso não é importante, porque em algum momento você vai escorregar, você vai perder o foco. Então, eu já deixo aqui instantâneo. Na minha opinião, para o meu jogo, essa é a melhor opção. Se o seu controle tá dando drift, virando sozinho, recomendo aqui 0.10. Beleza? É a zona morta do controle. O direcional esquerdo, então você pode deixar... Se o seu controle não tá dando drift, tanto o analógico esquerdo como o direito, recomendo vocês zerar 0.95 aqui, o máximo do analógico esquerdo e o direito, e 0.95 aqui. Zerou o gatilho esquerdo e o direito, o que vai acontecer, mano? O fato de você relar, clicar, a ação já vai acontecer. Eu deixo aqui 0.1, tá suave. E para você, né, que joga no controle também, eu vou passar aqui as minhas configurações, que pode se adequar também ao seu jogo, mas isso é individual de cada pessoa, tá? Eu vou passar aqui levemente para vocês verem o meu sistema, tá? Que eu utilizo. Eu jogo no DualSense. Então, eu tenho aqui no DualSense os paddles. Beleza? Sempre via cabo. Sensibilidade horizontal e vertical, sempre 5. Eu aumentei, eu utilizava 4, mas hoje eu estou utilizando 5. Multiplicador de sensibilidade ao mirar. Então, esse multiplicador de sensibilidade, ele será aplicado somente quando você puxar a mira. Até que ponto, na sensibilidade e domínio que você tem do seu analógico direito, você movimenta a mira horizontalmente ou verticalmente, até que ponto essa mira você consegue manter o retículo da arma centralizado nos inimigos. Eu costumo dizer que quanto menor for a velocidade dessa movimentação aqui, mais fácil você tem para centralizar a sua mira no alvo. Muito mais fácil do que você aumentar. Se você aumenta a sensibilidade, você pode correr risco simplesmente de perder o controle. Porque fica muito rápido. Olha só, é muito mais difícil de você mirar de um alvo para o outro. Muito mais difícil. Eu recomendo para você que está iniciando e quer ter melhor facilidade para controlar o recuo de qualquer arma que seja, você utilizar 0.5 ou 0.4, porque, mano, é muito melhor para você controlar o recuo. Vamos fazer uma prévia aqui no mapa da Shipment para ver até que ponto a gente consegue ser preciso. Correndo sempre com o retículo da arma em posição ao inimigo, porque isso vai facilitar muito você acertar os disparos. Não adianta você correr assim, ó, com a mira para baixo, porque correndo com a mira para baixo até você subir para tentar centralizar ela do peito para cima, você já perdeu totalmente o controle. Sim, não espere a melhor gameplay, porque eu estou online, então vou morrer bastante. Bora lá. Mutei. Você está vendo que no momento que você mira, mantém aquela parada que eu falei para vocês, né, que é o retículo da arma sempre em posição mesmo do inimigo, centralizar, é facilmente para você acertar. Eu ainda não estou com a mira afiada, né, eu ainda erro alguns espadas, mas, mano, imagina isso, tendo uma constância no treino. Pô, eu estava atirando um amigo meu. O bom de testar aqui na Shipment é que é um mapa muito frenético, né, então você acaba ficando ligeiro e melhorando a visão, né, o reflexo é melhor. O que eu costumo fazer é correr e dar uns toquinhos, uns cliques no L1, né, porque eu miro com o L1, e aí a mira já fica meio que preparada para puxar o ADS, né. Vamos ver, eu tenho... Uh, nossa, foi bonito, hein. Dava para sniper dando uns dash monstros no Warzone 1. Se a gente observar, eu estou correndo sempre com o ponto da arma do peito para cima. Essa é, basicamente, essa é a dica, galera, não tem segredo. O único detalhe é, o primeiro tiro tem que ser certeiro, porque vocês estão percebendo que quando você erra o primeiro tiro, você não tem força de recuperação, né, que é agilidade já para puxar novamente a sniper. Tem uma galera que tem já uma facilidade de fazer isso aqui, ó, atirar e já fazer o cancelamento, né, ó, da ação da arma. Então, isso te dá um pouco mais de agilidade. Eu já não... Eu já preciso treinar, tá vendo, ó? Ó. Um outro conceito básico aqui, galera, olha aí o conceito básico, como se fosse o professor aqui de sniper. Após você atirar, não espera a ação, né, do cara puxando a arma para carregar. Não espera essa ação, porque muitas vezes isso daqui vai atrasar você a dar um disparo no segundo inimigo. O que vocês vão fazer? Atirei. Aí mostra o cara carregando. Se aparece outro inimigo na sua frente, você já perdeu o tempo. Então, quando você atira, ó, se liga, ó. Atirei, dois toques no triângulo. Já cancelei. Ó, atirou, dois toques, já puxa a mira rapidão, ó. Do que acontecer isso, tá ligado? Então, isso daqui é um outro conceito muito básico para você ganhar tempo, ó. Olha lá, ó. Atirou, já dá dois toquinhos no triângulo para cancelar a ação da arma e você ganhar tempo para mirar em outros inimigos. Uma outra dica aqui, galera, que pode parecer besteira, mas tem tudo a ver. Tenta ter um olho de águia, mano. Olho de águia. Olha eu inventando as palavras aqui. Tenta manter o foco dos seus olhos na tela do monitor. Para você que joga no monitor, tenta também subir o tempo de resposta do monitor no máximo porque isso vai te dar um campo de visão muito mais fluido, né? Você vai ver as ações acontecer ali no vídeo muito mais rápido e com suavização. Galera que joga de sniper sabe que a fluidez é um dos fatores, assim, mais importantes, né? Então, sobe o overdrive aí do seu monitor no máximo. Para quem não está entendendo o que é overdrive tem os vídeos aí que eu falo sobre isso no canal. Dizem aí se essa ideia inicial de como aprender a jogar sniper se a minha experiência aqui lhe ajudou se você tem conseguido acertar mais tiros mas fica aquela dica para você que se importa muito com o KD não entre na chip você vai morrer bastante seu KD vai cair. Cria ali um lobby totalmente personalizado, né? Vocês têm aqui, ó partida privada coloque uns bots ali, cara e aí você treina porque aí é muito mais fácil seu KD não vai diminuir ok? Tamo junto então saúde a todos vocês nos vemos no próximo vídeo valeu!